Música Previsão do tempo aqui com o Vitor Oliveira pra falar dessa segundona, como é que foi o final de semana, tudo bem Vitor, bom dia. Bom dia, Dever, bom dia a todos que acompanham a programação da TV Paratais. Como vimos esse final de semana, aparentou ter vindo uma chuva bem forte no sábado, no período da tarde, mas foi aquela chuva que dizemos que é passageira. E no domingo, aquele solzão bem quente com o fator de proteção solar em 11 fps. Pra você que é de Paratais, hoje o dia vai ser parcialmente nublado, com a máxima de 27, a mínima de 18. A nossa temperatura agora está em 24 graus, indo para 26. Estamos com alerta laranja para chuvas intensas, chuvas entre 30 a 60 milímetros por hora, 30 a 50 milímetros por hora e de 50 a 100 ao dia. Vendos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora, hoje, não se esqueça, vai ser um dia parcialmente nublado, o que ele quer dizer? Sol e bastante nuvens por aí. O nosso índice do V está baixo com apenas 2 fps e a visibilidade está de 13 quilômetros por hora. Pra você que é de Altinópolis, hoje a máxima é de 27, a mínima de 18. 70% de probabilidade de chuva hoje, a partir das 14 horas. Pra você que é de Brodowski, hoje a máxima é de 28, a mínima de 18, com 60% de probabilidade de chuva no período da noite. Pra você que é de Franca, a máxima é de 26, a mínima de 18 também. 80% de probabilidade depois das 5 horas da tarde. Lembrando, nossa região está em alerta laranja, porque as chuvas que estão passando de São Paulo para cá estão começando a vir para a nossa região. Ou seja, nós vamos ter sol, só que ainda teremos um alto índice de chuvas nesse mês de janeiro. Pra você que é de Ribeirão, hoje a máxima é de 29, a mínima de 20. 80% de probabilidade, hoje será um dia nublado em Ribeirão, com 14, depois das 14 horas, um leve alerta para alerta vermelho de chuvas intensas. Essa foi a nossa previsão de hoje. Bem rapidinho, de ver, chuvas estão a caminho mais ainda. Um abraço a todos, obrigado. Amanhã estaremos de volta falando de mais previsão e de mais assuntos relativos à nossa cidade, da nossa região do Brasil e do mundo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.